A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou, chegou, 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 o tempo de cantar e de chorar passou, chegou, chegou... Oi pessoal! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Com vocês! Eu estou aqui em Rio das Ochas, a Tia Célia veio me visitar, está muito legal! Muito legal! Fala assim, oi Tia Juscelia, fala! Oi Tia! Oi Leila! Oi Leila! Oi Tia Marilene! Oi Marilene! Tudo bem? Tudo! Oi Kátia! Oi Tata! Um dia eu vou conhecer vocês! Boa noite! Fala assim, um beijo para todas vocês, eu amo vocês! Um beijo para vocês! Fala eu amo vocês! Lebe! Meu nome é Luane! Luane! Luane, fala seu nome direito! Fala Luane! Luane! Tchau, dá um beijo, manda beijo para todo mundo, vai! Tchau, dá um beijo! Tchau, dá um beijo! Obrigado.